Olha a nossa equipe de reportagem chegando aqui, aqui o Açude Ereré, aqui nas proximidades do complexo turístico Beiraçude. A informação é de que ontem, ontem, na parte da manhã, um rapaz teria desaparecido aqui. Na verdade, segundo informações, ele estaria pescando e teria desaparecido nas águas aqui do Açude Ereré, no município de Pacajuz. Inclusive, até nós temos um vídeo onde vários populares estariam naquele momento ali, até mesmo o corpo de bombeiros estaria localizando o corpo da vítima. O vídeo que vocês conferem aí. O homem agora acabou de se afogar aqui no Beiraçude, lotado de gente. Lotado, pensei que era outra coisa. Acabou de se afogar. E hoje, nessa manhã de sexta-feira, pela manhã, populares deram conta que logo ali está sendo realizado os trabalhos periciais, né? Periceforense. Já aqui, Rabecão, do Instituto Médico Legal, estão justamente fazendo os primeiros levantamentos desse afogamento aqui. Quer dizer, chamamos de afogamento, mas na verdade não sabemos ainda o que teria ocorrido. Um rapaz, por nome Gabriel, segundo informações não oficial, ele reside aqui no bairro Curatá e que estaria pescando, né? Mas são informações ainda que só, né? Familiares que aqui estão. Daqui a pouco nós iremos tentar um contato para obter alguma informação, até mesmo o nome completo, a idade, enfim. É lamentável, porque um açude como esse aqui no Complexo Turístico, inclusive até, é usado aos finais de semana para a prática do lazer. Mas que notamos que é um açude muito amplo, um açude que interliga, interliga o canal do trabalhador, aqui bem próximo ao Marinas. Mas, assim, notamos que tem que se ter todo o cuidado no sentido de informar e até mesmo mostrar às pessoas que há um perigo eminente na questão de afogamento. Não só esse, mas como outros afogamentos já foram registrados aqui no município de Pacajus. Olha, o nome da vítima é Gabriel Almeida Chaves, de apenas 19 anos de idade, segundo nos informou a prima da vítima, que, na verdade, pediu até para que nós não filmássemos o corpo e nós iremos respeitar. Porque, acima de tudo, nós notamos que é um momento delicado, um momento onde, na verdade, a família é bastante sentida, consternada com esse acontecimento. E, com certeza, nós iremos respeitar, inclusive até observamos ali o trabalho que está sendo realizado. O Gabriel, que é estudante, segundo nos informou, e que teria vindo aqui, como eu já bem relatei na matéria, a questão da prática do lazer, mas que, acima de tudo, merece a atenção e até mesmo se levantar, fazer um questionamento de banhos que são realizados aqui, mas que, na verdade, são águas profundas e que requer muita atenção nesse momento. Então, após ter realizado os primeiros levantamentos no corpo da vítima, estamos aqui com o perito Leão Júnior, o que foi constatado, melhor, no corpo da vítima? Constatamos aqui uma vítima do sexo masculino, idade aparente de 19 anos. Cinco uniformes que foram coletados aqui no local se encontravam dentro desse espelho da água, nesse açude, e teria sido retirada hoje pela manhã, teria sido encontrada, estava desaparecida há dois dias. E, mas já apresenta um estado inicial de putrefação, algumas lesões compatíveis com mordeduras de peixe, o que também dificulta esse levantamento inicial nesse momento. Nós vamos aguardar os levantamentos feitos pela necrópsia para, assim, confirmar a causa morte. O importante é que, se fizer, em um momento como esse, a família pode também ajudar, até mesmo, a dar algumas informações. Sim, todas as informações nesse momento que puderem ser coletadas com relação ao fato em si, que possa ajudar a esclarecer e passar realmente uma dinâmica do que possa ter realmente acontecido. A priori, como eu disse, se trabalha com a hipótese de um possível afogamento, mas vamos aguardar, né, para confirmar realmente a causa morte, se isso se trata realmente de um afogamento. Obrigado, perito. Bom dia, perito Leão Júnior, conversando com a nossa equipe de reportagem, e até mesmo mostrando alguns esclarecimentos no tocante. A família pode ajudar no sentido de tentar esclarecer o que será conduzido até o Instituto de Medicina Legal. Contamos também com o apoio da viatura da Polícia Militar, né, a viatura que veio aqui justamente resguardar aqui o local, né, preservar o local, a R024, né, e com certeza registramos, né, esse afogamento, não sabemos ainda, chamamos de afogamento a priori, porque na verdade foi encontrado aqui nas margens do Açú de Areré, no município de Pacajus. Foram essas as informações, com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV. Legenda Adriana Zanotto